Bom dia, Leste, Norte, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada! É o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. Combinado, não sai caro aqui, né? A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço. Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. Tá com a gente aqui, juntos, missionários e abençoados, abrindo a semana, né? Notícia atualizada, informação, entretenimento, sim! Porque isso aqui é o BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Exatamente! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo! Que dia gostoso, abrindo a semana, um dia leve, não é? Sem cansaço, né, Lamonier? Tudo em ordem, né? Foi bom, Nike? Choveu lá onde você mora? Não? Choveu lá onde você mora, diretor? Tá bem, não? Lamonier falou que choveu no fim de semana. É, 27 de maio de 2024, segunda-feira, o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no pico da Vituruna. Mostrando-se, nós vejamos, Lamonier, primeiro bairro da nossa cidade. São Tarcísio começou tudo ali. É, diz Lamonier que passava navio aí, barco navegando. Você não é daqui não, você é lá da Bahia, você não lembra disso não. Hã? É, quem? Cristóvão Colombo passou ali? Passou Cristóvão Colombo, não rapaz, respeita meu São Tarcísio, dá pra ver aí também um pedacinho. Olha lá o telhado do Hospital Municipal, ó. Hospital Municipal Pronto Socorro, olha lá, Catedral de Santo Antônio, tá ali também, em destaque. É o São Tarcísio, a audiência do BG corta na alta ali, filho. Eu tenho amigos ali, hein? Você tá tentando enxergar aqui, hein? O hospital tá aqui, meu filho, ó, aqui, ó. O hospital, ó. É, achou, a policlínica tá do lado, eu vejo tudo. E aquele moço passando com a bicicleta vermelha lá na maniquinha, é ele, hein? É o... é o Nilson? Pai do Gabigol. Bom almoço pra você, Nilson. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando... Olha, rapaz. Vai chover? Santo Antônio e Altenópolis. Vocês brigam demais, vai chover? Isso aí significa que vai chover? Então vamos conferir a temperatura? A temperatura pode chegar a 35 graus. É chuva? É... que frio! É frio só de manhã, quando é a tarde, sol, a noite, vento. É... como é que fica a minha garganta quando tá nesse tempo? Misericórdia, bagunça a voz da gente, né? É... Umidade relativa do ar varia de 55% em 90%. Que imagem bonita! Aquela nuvem ali, ô Bebiano. Significa o quê? O 10 que era bom nesse negócio, né? O 10 acertava certinho. Vai cho... vai... vai chover? Nossa, misericórdia. É... Vocês têm fé demais. É... Fé demais não cheira bem, né? Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó. Vem comigo que tem informação no ar.